Oi, sou eu, Ricardo, da Agência Rotas do Mundo. Estamos em mais uma cidade histórica, galera. Nós estamos aqui em Mariana, certo? Então, nós estamos visitando aqui a primeira igreja. O nome dela é São Pedro dos Clérigos, certo? É uma igreja super legal, que retrata bem a transição daquela fase do ouro, daquela fase em que existia aquela riqueza de detalhes, riqueza de ouro, e a decadência do ciclo do ouro. Então, é uma igreja que foi até inacabada, ela está inacabada, ela não conseguiu fazer todos aqueles altares que eram necessários. Então, nós estamos aqui para mostrar para vocês mais uma vez, mais uma igreja super legal, certo? Aqui em Mariana. Ela foi construída em 1752. Vamos dar uma olhada? Olha aí que igreja bonita. Super legal a igreja. Aí nós vamos mostrar lá dentro para vocês. Certo, galera? Então, ó, continua assistindo a gente aí no YouTube. canal Agência Rotas do Mundo, que nós vamos mostrar muito mais para vocês aqui das cidades históricas de Minas, do Brasil e do mundo. Beleza, galera? Até. E aí